Quase 50 milhões de brasileiros são atendidos pelo Bolsa Família, que completou 12 anos em 2015. Vamos ver agora como o benefício ajudou milhares de brasileiros a sair da extrema pobreza e a ter mais oportunidades. Cerca de 14 milhões de famílias atendidas no Brasil, quase 50 milhões de pessoas. Esses são os brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família em 2015. O programa completou 12 anos em outubro. Nesse tempo todo, muita gente conseguiu alimentar os filhos com o recurso do Bolsa Família. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais ao grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício. Hoje, ela conseguiu terminar os estudos, tem carteira assinada e casa própria. Ela lembra que quando começou a ser atendida pelo programa, não tinha sequer emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes eu não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. A gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora, da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. Com a melhoria das condições de vida, 2015 foi o ano em que a Adriana resolveu se desligar voluntariamente do programa. Agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Desde o primeiro ano de funcionamento, mais de 3 milhões de beneficiários pediram para sair do Bolsa Família. 600 mil pessoas só em 2014. A Daniele e o marido Rogério também decidiram deixar que outra família recebesse essa oportunidade, que não se resume só ao dinheiro. Eles mesmos conseguiram criar uma fonte de renda depois de se qualificar por meio do Pronatec, que oferece cursos para pessoas atendidas pelo Bolsa Família. A gente viu, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Aí ela foi, pô, me puxou por lá, vamos fazer um curso, falei, pô, estou adentro, vamos embora. Eu falei para ele, eu vou lá no Craio e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar ações de outras pessoas. De 2011 a 2014, 1 milhão e 800 mil adultos fizeram o Pronatec e 75% deles concluíram o curso. Desse percentual, mais da metade conseguiu um emprego com carteira assinada. Além disso, 500 mil microempreendedores individuais são pessoas que já foram atendidas pelo Bolsa Família. E não são só os adultos que têm oportunidades. Por causa das condicionalidades do Bolsa Família, as regras que os beneficiários precisam seguir para continuar a receber o recurso, as futuras gerações podem escrever uma história diferente da que os pais viveram. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então daqui para frente é a vida nova e seja o que Deus quiser. 97% das 17 milhões de crianças atendidas pelo Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia e a evasão caiu. A permanência na sala de aula dos estudantes que são atendidos pelo programa é de 85% para aqueles que têm até 15 anos e 75% para jovens de 16 e 17 anos. Existem um conjunto bastante grande de estudos que mostram que melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas, o ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Uma vida mais saudável também é estimulada pelo Bolsa Família. Uma das regras para os beneficiários do programa é manter os filhos menores de 7 anos com acompanhamento médico constante. O cartão de vacinação precisa estar sempre atualizado e a cada dois meses é preciso levá-los a um posto de saúde. Atualmente, 9 milhões de crianças do Bolsa Família têm acompanhamento periódico. Com isso, a mortalidade infantil por desnutrição caiu 58%. Nós vemos também por acompanhamento contínuo das famílias, que quanto mais acompanhada a família é a criança, é pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de desnutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando. Crianças mais saudáveis e longe da fome. permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania, qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola, é isso que garante um outro futuro para o nosso país. Em 2015, a tecnologia também virou uma aliada dos beneficiários do Bolsa Família. Por um aplicativo de celular, é possível checar se existem parcelas a receber, se o benefício foi bloqueado, onde fica a agência mais próxima para sacar o dinheiro. O usuário também recebe avisos sobre o programa. Agora, a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas. Desde a criação do programa, 36 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza com o Bolsa Família, resultado que tirou o país do mapa da fome em 2014. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto, conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional, portanto, mostra que ao trabalhar juntos, a gente consegue mudar essa realidade.